Eu tô com o prefeito de Belo Horizonte que não tá com nada no balanço. Tô com 72 anos nas minhas costas e nunca vi um processo de camelô na minha vida. Eu acho que o próprio prefeito, o tempo que ele tá me envolvendo com camelô, ele se envolver com um morador de rua aí que tá mijando as costas de ar dos outros aí e ele não quer deixar ninguém trabalhar. O morador de rua aí tá dormindo debaixo das lojas dos outros aí, passando fome aí. Os coitados aí precisando trabalhar aí, ele não quer deixar trabalhar. E eu acho que ele sendo prefeito, eu devia ser homem, eu devia ter brilho na cara. Eu sou brasileiro, nasci em Belo Horizonte, nasci no Barro Preto. Mas nunca vi uma pilha atrás do jeito que tá aí não. Eu acho que é muita balada. Se a condenar o que é um Maláser, ele é pior ainda. Ele é pior ainda que nós. Obrigado.